A CIDADE NO BRASIL 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 Quem se tem na vida Se só tu és meu bem Quem se tem na vida Eis a vitória da morte Eis o segredo da vida E só tu és meu bem Quem se tem na vida Que nos deixou Quem se tem na vida Eis o segredo da 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 vida